Mas por outros intelectuais também, essa diretriz foi incorporada pela lei... Seu nome é Anarikei. Foi isso que você me disse? Pelo menos... Somebody once told me the world is gonna roll me... Com a Alexia, rapaz, ligada aí. Alguma Alexia participando da votação. Se o presidente, vossa excelência, me ouve? Agora sim. Sim. Então se o presidente...